O coach, ele tem que ser invisível, ele tem que apenas direcionar, tem que apenas levar você ao seu objetivo e não ser incisivo. Ele não faz terapia, ele não é autoajuda, ele apenas vai direcionar para o teu objetivo, a tua missão de vida. Esse é o trabalho do coach. Então, eu cheguei nos meus 10 anos de trabalho com organização, mesmo física, dentro da casa das pessoas, trabalhando isso diariamente, eu tenho uma equipe lá, a equipe de líderes Casa 3, que fazem esse trabalho de organização, quartos infantis, cozinha, escritório, como eu havia dito para vocês. E agora, fechamos com o trabalho de coach, que é trabalhar essa pessoa, como é que eu administro a minha casa, a minha vida, estando presente no aqui e agora. Isso é muito importante. Então, são prioridades. Como é que eu priorizo o meu tempo? Todo mundo tem... Você ouve todos os dias, né? Minhas clientes falam, ah, eu estou atrasada, estou enrolada, não deu tempo, passou, ah, esqueci. Todos os dias. Então, como é que eu faço para eu organizar o meu tempo? Qual é a gestão de tempo? Primeiro, você tem que ter coerência no que você faz, no que você fala e priorizar. Durante a sua semana, durante o seu dia, o que é que eu vou fazer hoje, colocar isso numa agenda. O importante é que seja escrita, como eu dei o plano para vocês, realmente escrever, tirar dentro de você, colocar no papel. Na cabeça vai esquecendo, vai passando. Não, não, ela vai lotando, vai lotando de compromissos e aí você acaba se perdendo, né? Então, o importante é você colocar, escrever mesmo no papel, fazer esse trabalho de que é uma terapia com você, entender qual é a sua semana, qual é o seu objetivo, o que é que você quer atingir, né? Isso no trabalho e relacionamento, família, enfim, engloba tudo. E projetos, esse projeto que te move é realmente trazer isso, que move as meninas, que trouxe as meninas até aqui. Esse sonho de construir uma festa, é um sonho, né? É uma construção isso. Elas estavam falando um pouquinho sobre isso. Ela está representando, através do bolo, da festa, um sonho daquela família, daquela criança, enfim. Então, todos os projetos são super importantes, mas desde que você entenda para que serve e como utilizá-los, isso é fundamental, porque senão ele se perde. Qualquer um pode fazer, né? Existem profissionais de todos os tipos. Claro. Mas o importante é assim, você entender o que é realmente a sua missão de vida. Você tem que acreditar, e eu falo pela minha experiência, nós somos todos iguais. E a mulher, principalmente. Hoje nós temos uma abertura tão grande para nesse mundo. Então, assim, poxa, não é se espelhar na outra e falar, poxa, ela tem isso, eu não tenho, não. Para mim, por exemplo, foi uma coisa muito bacana, porque foi muito natural. As pessoas, poxa, mas que legal esse brinquinho. Às vezes é uma bolinha assim. Ah, mas você faz assim, você amarra o lenço desse jeito, você, puxa, criar oportunidades. Isso é apenas um instrumento para que você modifique algo. Pode ser na parte do visual, sim, mas isso vai fazer com que você se sinta mais segura. Para quê? Para focar naquilo que você tem como objetivo de vida. Por que você não pode acreditar? E não deixar de sonhar, né? Não deixar de sonhar. E a questão do coach, eu passei pelo processo de coach, é muito importante. É de uma maneira muito rápida, faz com que você foque naquilo que realmente tem importância. Então, você começa a driblar um pouquinho mais as suas emoções e racionalizar. E as coisas acabam fluindo de uma maneira muito tranquila. O trabalho de coach é direção, é acompanhamento. Eu faço um trabalho de mentoria também. O que é a mentoria? É você poder direcionar, acompanhar a todas as ações que você tem no dia, no seu mês, no ano. Então, é um acompanhamento diário. Muito bem. Então, e você que está aí em casa, qualquer dúvida que você tenha, aproveita agora que tem aqui a Márcia e a Renata e liga para nós, qualquer dúvida que você tenha, responda aqui no programa. 2-1-1-9-0-8-9-8-6. Também, se preferir, temos as nossas redes sociais para que nos chatzinhos, né? Para tirar as dúvidas de mensagem privada, para aqueles que não gostam muito de estar a ligar. Mas têm as suas dúvidas, é só ir ao Facebook ou ao Instagram, conversa de mulheres e conversa.melheiros. E assim pode esclarecer todas as suas dúvidas, porque é um assunto que importa a todos. Por isso, têm estas ferramentas para tirar todas as suas dúvidas. Exatamente. Então, e como é que vocês podem ajudar as pessoas a resolver isto? Que é a falta de organização de tempo. Muito bem. Eu tenho um espaço nas redes sociais, que é a Casa 3. O que é esse nome? Casa 3. Casa, a gente diz que nós somos a nossa casa. E o 3, porque é o número da comunicação. Tem um estudo sobre o número 3, né? Que eu fiz numerologia com a Laide Silva lá no Brasil, que é a nossa parceira. E o número 3, ele representa o tripé mais sólido, é o sólido, é o que você te coloca em pé. É o número 3, dentro de todo o estudo sobre os números. Então, fica o Casa 3 e são os três pilares que nós temos, que é organização, trabalho de direção e coach e mentoria. Ah, boa, boa. Então, são esses três pilares que nós trabalhamos com todos os nossos clientes. Então, quem quiser realmente nos seguir aí na rede, nós estamos no Instagram, né? No Casa 3, underline, organiza. Eu tenho o site também, o www.casatres.com.br. Pode mandar uma mensagem para a gente. Eu vou estar aqui até dia 7 do 4. Estou em atendimento, estou em Lisboa. Estou fazendo os atendimentos também via Skype, de mentoria e coach. Então, pode mandar mensagem para a gente. Estaremos, estamos com uma agenda aí de eventos. No sábado, temos o evento que te move aqui em Lisboa. E vocês podem se inscrever? Sim, pode se inscrever. Entra na minha página, pode se inscrever. É um evento gratuito para nós podermos trocar um pouquinho essas informações, fazer conexão com as pessoas. Nós vamos estar em Lisboa, Faro e no Porto. Até o finalzinho aí, no comecinho de abril, a Casa 3 vai estar aqui em Lisboa, junto com a Renata, fazendo essa... compartilhando com as pessoas um pouquinho do nosso conhecimento. Quem quiser conhecer, mandar uma mensagem para a gente, teremos o maior prazer em conhecer todas. Sejam bem-vindas. E qual tem sido o feedback por parte daqueles que vos contactam? Olha, tem sido muito bom. Eu sinto que há uma curiosidade, as pessoas querem conhecer o que é esse trabalho, né? Então, eu estou sentindo, assim, uma recepção muito bacana aqui em Lisboa. Gostei bastante. E vamos voltar. O ano que vem estamos aqui de novo. Só para o ano que vem? Na volta do ano que vem? É, agora vamos ficar aqui. Abril, estamos aqui. Pronto. É um bocadinho. E nós temos um vídeo para ver. Vamos ver o vídeo e nós já voltamos. E nós vamos ver o vídeo e nós vamos ver o vídeo. Olá, eu sou a Paula Imparato, da Bela Ordem. E o que eu tenho para dizer do trabalho de mentoria da Márcia na Casa 3 é realmente surpreendente. Eu cheguei lá em outubro de 17 e passei por um processo incrível de transformação pessoal, indicado por ela, onde eu fiz absolutamente todas as coisas que ela me pediu para fazer com relação à imagem, com relação à minha marca, com relação a uma série de coisas e de projetos que eu desenvolvo. Foi lá que eu encontrei o meu nicho de atuação. Foi lá que eu encontrei o como eu posso ser uma pessoa e uma empreendedora melhor, uma mulher melhor para poder transformar a vida das pessoas. Eu super indico a Márcia, da Casa 3. Ela é top! Então, o que nós vimos aqui? O que eu preciso falar muito bem. Então, a Paula Imparato também está com a gente lá na Casa 3. Ela vai desenvolver o trabalho de projetos, né? Para quem quer começar a sua carreira, entender como é que são os passos aí. Ela fez o trabalho de coach comigo também lá e faz parte da nossa equipe. Então, é esse brilho nos olhos, né? Que a gente quer resgatar da mulher. Então, aproveitando aí a semana da mulher, eu quero convidar todas a conhecerem o trabalho da Casa 3, o trabalho de vocês aqui que é maravilhoso e está podendo passar para outras pessoas, né, Renata? Com certeza. E assim, gente, acreditar, sempre ser espontânea, verdadeira. Hoje em dia, essa coisa globalizada, a internet, a gente acaba sendo muito... Cobrada, né? Cobrada. E assim, no fundo, poxa, vamos ser nós mesmos, né? Todo mundo tem, no fundo, é muito parecido. A gente tem que seguir aquilo que... E hoje o pessoal falou, ah, você vai lá no programa das meninas, falei, vou no programa... O que você vai... É só ser o que você é. O seu trabalho é esse? Não tem segredo, né? As pessoas percebem quando você realmente... A sua fala condiz com o seu trabalho. Sim. Por exemplo, no meu caso, as pessoas, muitas vezes elas chegam, elas não estão querendo simplesmente um brinco, um acessório. Elas chegam ali para conversar, para contar suas histórias, para ouvir um pouco da história. E sempre, todo dia, aprendizado. Para nós, para as pessoas, isso me move. Sempre uma croca. Eu descobri, assim, é tão gostoso você ir dormir e falar, puxa vida. Hoje, eu fiz a vida ter um pouquinho mais de sentido. Por quê? Não foi porque eu vendi um brinco, uma pulseira ou porque... Às vezes, isso nem ocorreu. Mas eu aprendi algo com alguém, eu ensinei algo para alguém. E, assim, é uma coisa que não tem preço. Faz muita diferença. E a gente pensa que não, né? Às vezes, você precisa de muito dinheiro, eu preciso de muita realização, coisa material. Não. É o contato com as pessoas, é ver que, puxa... Às vezes, você chega lá com a cara fechada, tal, tal, tal. Não, essa pessoa está precisando de um sorriso, escutar um pouquinho da história, que ela é capaz também. Não fazendo a mesma coisa, mas fazendo o que ela tem de melhor. Sendo ela primeiro. Eliminando os fantasmas, as crenças. Isso é tudo ilusão. Acredita, olha para a verdade, né? É muito gostoso isso. E empolga, porque você vê as coisas acontecendo. E o que te move, então? O que me move? Dias palavras, ou uma palavra só. Uma só? É difícil, né? Porque tanta coisa... O que te move? Pessoas. Pessoas. Gente. Eu gosto de gente. Gente de verdade. Por isso, o bon giorno, príncipe, bom dia, princesa italiana, né? Descendente de italiana. Mas com exclamação ainda. Sim. É isso mesmo. É para a mulher acreditar no sentido da vida, que ela pode acima de qualquer coisa. Tem a ver com o filme, A Vida é Bela, não sei se todos assistiram. Se não assistiram, por favor. Assistam. Não é. A minha vida não é. Não vive ninguém nada disso. Porém, porém, o sentido do filme, você tem que acreditar tudo. Você pode estar na pior. Gente, vamos ver o lado positivo. Se você estiver olhando 10 motivos ruins, olha para um bom. Você vai eliminar o restante. Deu certo. É que nem a história do checklist, do planejamento. Tudo é assim. Escreve. Vou acordar. Vou à feira. Vou trabalhar. Puxa, eu já fiz isso? Isso, isso. Vai riscando. Comemora. Comemora. Dali a pouco você vai ver que teu dia acabou. Porque a gente tem a sensação de que assim, puxa vida, não fiz nada. Eu só fiquei lavando louça, eu fiquei lavando a roupa. Gente, como não? Então, se você enumerar as coisas mais simples, isso te faz ver o quanto você faz e o quanto dá para fazer, porque acalma a alma. E fazer pelo outro também. Você tem aquela ânsia de dizer, peraí, você também consegue. Você não consegue mais escutar as pessoas dizerem assim, a minha vida não anda. Puxa, eu sou triste, eu sou sozinha. Não tem isso. Não tem isso. Então é... E o que me move? O que me move, Amar? Fé, força e coragem. Sem fé, nada é possível. Podem acreditar. Muito bem. E ainda que os estudantes convidarem as pessoas a procurar-vos e entrarem em contato convosco. Sim. A câmara é vossa. Eu convido a todos para participar agora, no sábado, no espaço Dona Taça, em Lisboa, às 11 horas, para um evento, eu e Renata vamos falar sobre o que move você, espero por você, e entre em contato nas nossas redes sociais. Meu telefone é 011-55011-99393-4033 e pelo site. Bom, estou no projeto com a Márcia pela Casa 3. O meu contato também, do Brasil, é o 5511-99486-6898. Quem quiser falar comigo, escutar um pouquinho da minha história, que é muito mais do que isso, estou à disposição pelo WhatsApp também. A Buongiorno Principesa, tem o Facebook, o Instagram. Buongiorno Principesa. E sigam a página. E aguardamos vocês. E muito obrigada pela presença aqui no programa mais uma vez. No ano que vem estaremos de volta. Já está marcado, por aqui nos próximos tempos. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Eu que agradeço, viu? Até uma próxima. Obrigada. 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 Obrigada.